olá meus amigos e minhas amigas olha só que maravilha temperinho verde ou salsinha pena que o vizinho está cortando grama e está interferindo com barulho mas olha só que maravilha de temperinho verde isso aqui dá pra se usar em qualquer prato e o mais importante de tudo isso é que aqui não existe agrotóxico e muito menos adubo químico tudo aqui é orgânico sem pesticidas sem agrotóxicos e sem adubo químico tudo orgânico isso aqui é sinônimo de saúde sinônimo de vida saudável então então você pode reaproveitar seus potinhos de água mineral e outros e fazer a sua horta caseira em casa ou no apartamento ou em qualquer lugar onde você esteja olha só que maravilha então fica de a dica pra para vocês um abraço e continue reaproveitar os seus potes em casas em casa ou no apartamento um abraço e até logo mais eu tenho outros vídeos para mostrar sobre outras plantinhas comestíveis ou hortaliças boa tarde